Sessão Sampaio, boa tarde. De Carlos Assis, do marketing, o seu Humberto Sampaio pediu pra você guardar uma passagem pro sobrinho dele. Pois não? Carlos Assis, do marketing, pediu pra você guardar uma passagem pra mim? Ah, você que é o sobrinho do seu Sampaio. Se aparecer por aí um moleque se dizendo ser meu piloto, tô aqui com o piloto que você mandou. O quê? Ele não é piloto? Como que ele não é piloto se o avião tá voando, Pacheco? Como que eu chamo o seu nome? Carreira. Como é que é a cara desse Carreira? Diz que ele anda sempre com um boné da Pache, Carreira na cabeça. Diz que é um cara bonito. Olha, eu sou assistente de um empresário aqui de São Paulo e ele precisa ir a um evento em Recife. Fica assim. Quer empresário bem sucedido? Uma e faz pra você. Quer? Mas quem é esse cara, né? Constantino! Continuamos a nossa cobertura do Carnaval de Recife. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Constantino. Constantino? Aquele cara ali é o Constantino. Então não tem culpa. Ah, não. Meu filho não vai sonhar ninguém, não. Ele vai ser muito famoso. Vamos dar muito tempo. O que você tá fazendo com a sua vida, pô? Eu sou bandido, eu sou piloto. Eu sou bandido, eu sou piloto. 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 Obrigado.